Isso daqui não é pinto, isso daqui é uma galinha, tá bom? Você deve estar bem louca, porque isso daí tá na cara que é um pinto. Porque se tem uma coisa que eu entendo, é de pinto. Eu sei, somos duas, inclusive. É, verdade. Mas isso daqui não é. Isso aqui é uma galinha orgânica. Por isso que ela não cresce, tá bom? Ela está igual ao pinto do meu marido. Você por um acaso tá insinuando que eu sou uma galinha? Não, tô afirmando mesmo. Pois você fique sabendo que eu sou uma mulher casada e justa. Casada ou solteira é galinha, tá bom? E se tem uma coisa que é justa na tua vida, é esse teu vestido, tá? Que tu usa tão justo que se peidar explode. É, ficar falando assim, né? A tua filha é uma santa. Tá falando de mim, Suelen? Eu tô, querida, se a carapuça serviu. Sou galinha mesmo, Suelen, mas pelo menos eu tenho um galinheiro só meu, ao contrário de tu. Aê! Vamos parar das galinhas, por favor? Que eu tô com a galinha foco aqui. Olha aqui. Eu vou vender ovo orgânico, tá? E o que eu tenho a ver com isso? Porque a galinha orgânica tem que ser criada solta e você já tem essa vivência. Olha, mãe, eu não vou poder, eu não vou poder tomar conta, sabe por quê? Eu tô aqui pegando meu bronze, tá? Tô reforçando a minha marquinha. Ah, é? Não tem problema, não. Eu vou te fazer um bronzimento artificial, te reforço a tua marquinha, porra! Tá, vambora. Dá o pinto aqui. Eu vou te dar o pinto, tá? Bota na minha mão. Segura com carinho, viu? Ah, eu sei, segura. Cuidado com o bichinho, tá bom? Tu vai esvaziar essa piscina aqui de canudinho, tá? Pra botar a galinha dentro. Mas no caso, a galinha já tá dentro da piscina. Ai, que engraçada, Suel. Ai, que engraçada, meu menino. Pelo menos a galinha tem uma piscininha em casa, amor. E a piranha que não tem nem onde nadar. Vamos calar a boca, as duas vacas, que agora o foco é a galinha. É assim, hein? E você vai me deixar aqui com pinto na mão, hein? Vou deixar ele com a de merda. Nossa, Alex, que bíceps grande, hein? Você traz a sua barra do supino. Ele me olha com tesão. Lento. Vou comprar. Vai comprar. Tá fazendo o quê? Bom dia, dona Graça. Quanto tempo que eu não vejo a senhora. Então vamos continuar assim. Credo, mãe. Tadinha do meu sugar daddy. Tadinha de mim, tá? Tô trabalhando que nem uma escrava, ninguém faz nada pra mim, tá bom? Aliás, preciso de um homem pra pegar lá o saco de adubo na porta. Eu pego. Eu falei um homem. Tá bom, mãe. Me desça comigo. Tá gritando. Pega o saco na porta. Ué, tu sempre gostou de saco na porta? Ô, Brite, deixa de ser nojenta. Fala isso na frente do meu companheiro. Eu estou falando do adubo. Você sabe o que é adubo? Posta. Tua cara é igual adubo. Ai, mãe, que horror. Eu tô só brincando, filha. Essa é a coisa mais linda da mamãe. A partir de hoje eu vou plantar comida orgânica em casa, hein? Hã? Hã? Parabéns, Graça. Parabéns. É, parabéns. Não dá, não. Só tem isso aqui de adubo aqui. E qual é o problema? Produzo no banheiro. Ai, mãe, que nojo. Alimentos orgânicos, além de fazerem bem pra saúde, também preservam a natureza. A natureza que eu tô preocupada é da minha conta bancária, que lá o dinheiro tá em extinção. Tá vendo? E outra coisa, diante, 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 eu fui comprar uma alface, uma alface que era orgânica, roxa, crespa, americana. O preço da alface tá mais cara que uma faceta de porcelana. Ai. Mãe, como é que tu sabe quanto que tá a faceta de porcelana? É, o que eu tenho no meu dente. Eu falei, é, o dente do juízo, eu fiz porcelana, tem um vaso na boca. Claro. Pra falar merda. Como é que é, mas aí, ó. Tu tá pensando, tá falando com quem? Com a Karina Balinha de Gude? É. Com a Roberta Pochetão? Alô. Ou é com a Jussara, é, Dedo de ET? Dedo de ET. Tá acertando sempre minha casa. Mãe, mãe, eu posso saber onde é que a senhora vai fazer essa plantação? Que aqui em casa não tem mais espaço, só aqui na sala. Então vai ser aqui na sala. Ah, não, 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 minha querida. Se fizer aqui na sala, como é que eu vou tá ficando bonita, vou tá ficando maravilhosa? Vai tá reencarnando. Mami, eu também moro nessa casa e eu não vou admitir que a senhora me venha fazer uma plantação aqui na sala. A senhora está plantada na minha casa desde que nasceu. Eu tô mesmo. Tu paga tuas contas, putinha. Eu mesmo não. Então cala tua boca. Não fala assim, você também devia fechar sua boquinha. Porque a senhora é a maior caloteira, tá devendo geral, sujando o nome da família. Como é que é, mãe? É com. Tu tá achando que tu tá falando com quem? Não, mãe, calma aí. Pelo amor de Deus, mãe, isso é muito feio que tu tá fazendo. Já se olhou no espelho? Agora aqui eu vou te falar um negócio que eu vou levar pra tua vida, tá? Malandra mesmo é o canguru. Que já nasceu com a Bolsa Família. Boa, mãe. Agora olha só, com a boa gracinha que eu não tô pra graça mais. Quer comer? Vai ter que trabalhar. Peraí, peraí, peraí. Eu já trabalho carregando passageiro pra longe, brother. É, e parece que o dinheiro vai pra longe também, que eu nunca vi. Ô, mãe, eu também tô procurando trabalho, sabe? Eu já mostrei o meu currículo, mas pra tanta gente. Só que até agora, assim, nada, sabe? É que tá mostrando o currículo errado. Eu também tô chegando o currículo em tudo que é lugar. Ninguém me chama. Aí eu te vou até umas coisas na vida que a gente não conseguiu me entender. Cadê, qual o problema que eu tenho no meu currículo? A foto 3x4. Parra, quem da foca aqui é no cruise, né? Olha aqui, gente, na boa, né? Quem é que vai te dar trabalho? O circo. Olha aqui, vambora. Senta aí, tá todo mundo. Todo mundo sentado, todo mundo sentado, vai. Sentado, todo mundo sentado, sentado. Olha aqui, ó. A gente vai vender as coisas sim, a gente vai vender as coisas orgânicas, e você vai me ajudar. Que eu tenho um monte de coisa pra resolver, tá bom? Tenho que resolver o reboco aqui da casa, eu tenho que resolver a refação do meu pequeno lábio, que... Depois de 14, ficou um relabel, ficou uma mochechona. Hora de curtir com aquelas de biquíni. Cacaricó. Cacaricó, cacaricó, isso. Mãe, o que você tá fazendo? Tava falando pra botar ovo, é que eu falei no galinha, isso. Eu não sabia, mas não é assim que funciona, não. Olha aqui. A galinha não vai botar ovo só porque a senhora quer, na hora que a senhora quer, tá? Presta atenção. Esse pintinho aí, mãe, se é que é uma galinha, que eu acho que não, tá muito novinho, mãe. Pra botar ovinho. Qual que é o problema? Eu tive vocês tudo, tava novinha. Gente! Qual que é o problema? Pelo amor de Deus, eu tô plantando as coisas, não sei o que vai acontecer. Eu tô falando, as coisas não crescem, o ovo não cresce. Pelo amor de Deus. Mas é claro, você acabou de plantar, você quer que cresça rápido, você é Deus agora? Ô, mãe, é... Aqui, uma cliente ligou, quer falar com o tio, quer encomendar uma cesta orgânica. Tá bom, tá bom. Mas que cliente é essa? Amor, você quer uma cesta orgânica? Não é pra ficar comendo pão na piscina não, hein, vaca. Alô. Oi, tudo bom? Não, né, a gente trabalha com cesta sim. Não, não, pode vir sim, pode vir, tem pronta. É meio dia e trinta, é um bom horário. Beijo. Fala pra cacete. Eu tô falando. Sinceramente. Olha que você vendeu uma cesta orgânica, tá? Você não tem nada em casa. E aí, a mulher vai comer o quê? Ela vai comer, eu não sei. Mas eu tenho que vender essa cesta, senão quem não come sou eu, tá bom? A gente precisa dar um jeito. A gente não, senhora. Cátia, o que foi a senhora que inventou? Essa senhora aqui se vira pra dar um jeito que não saía. Se eu virar minha mão na tua cara, quem vai se virar? Não precisa de violência, não, Cátia. Eu quero fazer a cesta, eu vou lá fazer a cena. Então, tá bom, vambora. Tá bom? Vambora. Já falei que não é pra comer na piscina, vaca. Eu vou falar, hein? Coitada desse pinto, gente. Vai, calma, filha. Guarda lá, por favor, filha. Tá maluca? Que isso? Eu, hein? Pelo amor de Deus, fazendo as coisas com pintinho. Dá aqui, vem cá. Eu gostei, eu saco a mão no pinto. Vem cá, porra aqui. Não, para com. Ai, ó. Ai, desculpa. É esse aqui, né? Eu guardei o pinto no lugar errado. Ai, eu não posso. Ai, eu não posso. Ai, gente, fiquei toda pinicada. Olha aqui, é o seguinte, agora a gente vai pegar tudo que for pra comer, tá? A gente vai improvisar a cesta, tá? Não, isso é um absurdo, dona Graça. Presta atenção. A cliente pagou por produtos orgânicos. Orgânicos? Vai gastar uma grana comprando uma coisa e levando outra bem inferior. Bem inferior. É curioso, né, Júlio César? Porque você gasta uma grana comprando presente pra Maico e tá levando uma coisa bem inferior à média do brasileiro. Porque eu já vi nu e, ó. Mãe, para! Calma, amor. Deve estar, então, com um negocinho orgânico aí do teu lado, porque não desenvolveu. Deixa eu ali falar com essa comediante, deixa. Invejosa. Doida pra ter um pinto orgânico, tem que se contentar com um pinto mecânico, né? Porra, amor. Parou, amor. Parou, amor. Calma, amor. Calma. Parece a porra de bumerangue. Respira. O bicho agora tá achando que tem dedo. Qual o problema do mecânico? Eu, quando tô na carência, eu uso o mecânico. O eletricista, fisioterapeia. Olha aí, olha aí, olha aí. E a promoção. Três reais o litro. Olha aí, olha aí, olha aí. Ops, a senhora me esclarece aqui uma coisa. O que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, hein? Olha lá. Patu podia ser até água do Valão, que não tinha problema. Para, para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. A minha parece pobre. Não parece não, mansão. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê quatro. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha Chewbacca. Queremos, sim. Trabalhamos. Tamanho P, meu G. É, GG. Tá bom, temos. Mãe, economiza, brother, sacou? Eu quero botar o José Carlos para nadar. O quê? Quem é? Marraia? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos. Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar um tibum. Vai dar o quê? Um tibumzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. É, credo. Ainda bem que eu não sou sua filha, hein? Mas come como se fosse, tá? E, aliás, para manter essa bunda, tem que comer, ó. Oh, mãe. O que é? Aqui, mãe. Essa canga é só para proteger a cara do sol mesmo, né? Não, para proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara, o sol mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. Eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu falou, parou? Vamos, parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Vai cobrar todo mundo aí, ó. A mulher da finança. Oi, a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Que o pessoal quer usufruir, quer botar a linguiçinha para coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Aqui, ó. Vambora. Ó, aqui, ó. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Ô! Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, cenário, vem cá. Vem que você não tá fazendo porra nenhuma. É, vai lá embaixo, pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. É, arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Camisinha? Claro, que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois. Ô, mãe, é? E o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui. Mulher e menina não vai ficar. Fala aí pra cá, não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto, então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Vou. Não vai. Não vai. Não vai. V.A. Ó, tio. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Eu vou. Vai, vambora. Ô, mãe, eu nem sei se essas pessoas se coçando todas. O que é que eu amo? Ô, mãe, só me lembrar, não sabe o quê? Quando eu tive cacapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein? As coisas não podem continuar desse jeito, não, hein? Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Ih, amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Não vai dar porrada. Vai dar merda aqui. A gente vai resolver. Calma. Calma. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica guardando. O que é isso que eu ouvi? Ei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu irmão, eu não quero saber. O que tá acontecendo? Vai dar merda. 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 Acorda, porra. Acorda, porra. Vai dar merda. Ai, eu quero dormir. Vai. Ô, mãe, será que eu vou querer um segurança particular? Eu preciso. Pra quê, Sarah? Se tuas costas já tá tudo pública pra todo mundo. Ela tá certa. O que tá dormindo, hein? O que tá dormindo? Tá. E ele tá sonhando com os trafalhão. Da patrona, beleza. Da patrona. É o Didi, o Didi. Vai falar, Sarah, acorda. Acorda, porra. O que é isso? Isso é água da onde? Do carro-pipa? Não, essa água é a que eu ponho as minhas calcinhas pra botar de molho. Ai, me cegou. Essa água me cegou, mãe. Enxerga. Hã? Ai, que melabora. Eu tenho poder, eu tenho poder. Tem cura nas mãos, cara. Ó, vai, você relaxa, tá? O que eu botei na calcinha é porque eu ponho de molho por causa do negócio do carro. Que carro, mãe? Que carro? Carvedor de uma freada. Ai, que nojo! Tá difícil de escolher qual é o pior. Se é a água das tuas calcinhas ou a água do carro-pipa? Ué? Ó, aí, é fogo mesmo? O que que tem? Eu, hein? Que sorte, gente, que você fala... O quê? Qual o problema do carro-pipa que você arrumou pra você tá com nojinho na água? Eu falei carro-pipa? Falou assim, senhor. Caramba, nem saquei que eu falei isso, cara. O que é isso? Eu venho sem querer. Eu viajando, tá sonhando. O que é isso? O que é isso? E o pessoal gritava. Olha aí, você deu dinheiro pra sua galera pra botar coisa na rua? O dinheiro que tinha que devolver pra eles, brother? Eu me lembro umas coisas em umas horas erradas, né? Gente, eu tô muito novinha ainda pra conhecer o outro lado. Vai lá, vai lá você. Mãe, mãe, estão morrendo. Você é a mais novinha, vai se adaptar mais fácil. Ai, não. Vai o Pablo. Eu? Eu? Não, o Pablo não. O Pablo não, porque vive preso. É bom porque ele come por lá e economiza. Eu vou. Não, o Maicon que vai. Eu? Vai o Maicon. Vai o Maicon. Eu vou contigo. Leva o Maicon. Vem. Vai, 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 vai. Eu vou te perrar. Ai, vai, vai. Meu Deus! Vai, vai, vai. Vai, porra! Vai, vai, vai. Pega o dinheiro. Devolve o dinheiro dele. É o povo que tá coçando. Gente, pova, o povo não tem educação. Não tem educação. Tem escola pra ter educação? Não tem. Alguém faz alguma coisa? Tem que ser uma porrada, irmã. Muito amor, não faça a guerra! Pudei todo mundo vazar, meu irmão. Comigo é assim, ó. Nossa, eu tiro mesmo, você pega ela, tá? Rotei moral. Rotei moral. Não, tu não tem moral, não. Tu tem cara mesmo, filho. Olha aqui, ó. Agradecer a Deus, eu criei uma arma biológica. É, mas vou ter que falar uma parada. A carranca da Brit não vai durar muito tempo, não. Essa galera vai voltar. Mãe, eles estão curiosos. A gente tem que pensar numa solução. Reunião? Outra reunião. Outra reunião. Tem que resolver. Marcão, pega o alicate. Pega o alicate. Que alicate? Fica na tua aí, cala a tua boca. Irmãezinha. Agora você vai ver. Eu vou arrancar o teu polegar. Ah, mas o meu dedo é muito importante. Eu não tô falando do teu dedo, tô falando do teu piruzinho. Agora vai arrancar. Não, mãe, não, mãe. Mãe, eu sou muito apegado nele, eu gosto muito dele. Não faz isso, não. Eu quero saber o que tu fez com a água. Tá bom, essa água é do valão que quando chove em poxa. Tá maluco? Ai, meu Deus. Eu vou acabar pegando uma micose. Dá várias falhaçadas. Que micose pra pobre é igual bunda. Todo mundo tem. Uns tem as maior, umas menor, mas tem. Ainda bem que a minha é menor. A micose? Não, a bunda. Ainda bem que esse mal não sofre. Minha bunda é grande. Essa menina não tem bunda. Ela tem a caverna do dragão. E outra coisa. Vamos fazer essa falhaçada. Olha aqui. Eu quero saber. Se você não me resolver essa porra dessa água, Pabro, eu vou pegar ele, tacar o puto Bob e vou... Olha, Pabro! Mamãe, calma. Mas eu vi uma galera tomando banho lá. Inclusive a Brit. Oh, Karuna, é brefe. Ela tá brefando. Tá brefando. Mas tu não sabe que tua irmã é especial, filho? Ela é antibactericida, porra. A bactéria vem a sua menina... Honra seja feita. Ela tá falando a verdade. É verdade. Sabe como é que eu me curei da cachuba? Como? Me orando no espelho. Mentira! Mentira. Como é que foi isso? Mentira. Ela tem necessidade de mentir. Eu não acredito. Eu vi com meus olhos que a terra... Coisar. Como é que foi? Ela estava no banheiro, cheguei lá. Ela gritou. Quando eu cheguei, as bolas da cachuba estavam no chão. Mentira? Ah, para, cara. Aqui, eu falo e gosto de provar. Mãe! Não! Não! Eu fiz um colar. Gente, tem mãe que guarda dente e eu guardei as bolas da cachuba. Mãe, maravilhoso. Vocês deveriam participar do Globo Repórter. Como eles vivem? O que eles comem? Como reproduzem? Marraia! Eu não reproduzo devido ao meu peso, sabia? Eu só queria expor isso para me sentir mais leve. Não, leve é uma coisa que você não está. Oi, gente! Oi! 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 Olha, gente, eu não queria falar nada não, mas o pessoal está tudo doido lá fora reclamando, hein? E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que eu te dei para fazer as compras? Que dinheiro? O dinheiro das compras? Ué, Lezada, eu fiz as compras. Lezada! Lezada! Calma! Mamãe! Lezada! Não! 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 Eu quero ver! Eu quero ver! Me pega uma agulha! Me pega! Raquel! Agulha! Eu vou furar só uma banda da bunda! Desculpa, Sagrinha! Ela vai ficar com a tó de grúteo! Marra! Depois tem querer, Sagrinha! Tá perdoada, tá perdoada! Oi, Gracinha! Oi, sobrinha linda! Oi, tia! Oi, verdade! Gracinha! O que você quer? Você tem açúcar, querida? Acabou! Não! Não! Não acabou, não! Tá doce! Tá! Olha aqui! Quando eu falar que acabou, é porque eu não quero emprestar! Então aprende! Poxa! Eu só quero fazer um café! Meu Deus! Com que água, Geraldo! A gente tá tão na seca! Eu tô aqui, louco, esperando a água voltar pra lavar meu ventre! Nossa, e eu tô com prisão de ventre! Se eu tô nervosa... Eu tô nervosa! Só sai! Ah, extra! Extra! Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês maravilhosa! O que é, Gostosa? A água voltou! A água voltou! Ai, meu Deus! 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 Porra, eu tô tão feliz! Para, para! Ô, Grória! Mãe, a senhora voltou a ser evangélica? Não, tô chamando a Grória! Grória! Acende a vela e vem manjar, que mais tarde eu não posso porque eu vou estar ocupada! Mais tarde a senhora vai pra onde? Pra missa! Missa? É, gente! Pobre não tem religião, não! Tem desespero! Abriu a porta, a gente entra! Vão ficar acampados aqui? Que férias maravilhosas! Vem, Graça! Maravilhosa! Aqui tem piscina, tem a natureza, um monte de coisa, árvores... Que natureza? Que árvore? E aonde? Aqui, o galho do Fravio tá aqui! Tá bom? Tem um monte de coisa aqui! Tem bicho, tem bicha... Que bicho que tem aqui, Graça? A vaca! A vaca! Oi! Oi! Vocês querem mais o dia pra arrumar a barraca? Sim, sim, eu quero que você arme a barraca! Espera aí! Quer dizer, arme a barraca pra mim, por favor! Quer parar? Ai, gente, ninguém nunca armou a barraca pra mim! É que com a tua cara a gente não arma uma barraca, arma um barraco, não! Mãe, pararam de falar! Estão ouvindo barulho? Estão ouvindo aqui de dentro! Estão ouvindo aqui! Mãe, para! Pera! Oi! Opa! Por favor, André! Tudo bom? Mas o que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acampando aqui? O que é isso de andar de dentro da casa? E a piscina? É, a piscina... O que é? Tá aí? Não, o que... Você diz que a casa aí tá vazia? Ah, mozinho, a casa tá vazia. O que tá cheio é que é o quintal, né? Vamos ser inteligentes, né, a coroa? Então, olha só, a coisa da piscina, eu vou explicar. Porque a piscina, na verdade, eu coloquei no anúncio, né? A piscina tá aí. É porque você disse que ia ter piscina! Estamos com ela, tá? Sendo bem ignorante. E como é que a gente vai usar com vocês aqui? Eu falei que tinha piscina, não falei que podia usar. Eu já vi que vocês gostam de gozar a cara dos outros. Não é qualquer uma, porque essa cara aqui é coisa séria, né? Oi! Porra! Não foi por falta de aviso, não, hein? Bom, mas a gente, então, quer um dinheiro de volta. Dinheiro de volta? Não, não tem necessidade. Vocês estão indo pra onde com tapetinho, tá? Eu queria tanta coisa na minha vida, amor. Eu queria um plano de saúde, eu não tenho, só consegui aqui a carência. Deixa eu falar. Não vamos perder tempo com esse pessoal, não. Mas é melhor nós irmos para yoga para ficar em meditação. Isso! Vai meditar! Olha, você pode ficar por aqui, viu? Pode ficar por aqui. Saiam da frente, por favor. Eu tô fora, tô fora do quintal. É, desde que vocês não me saiam do quintal, hein? Porque senão a gente vai processar vocês. Processar? Vai espremer tudo! Nossa! Tá louco? Gente, a única coisa que tem pra espremer da mãe é cravo, né? Já tô com um pelinho cravar aqui na bochecha, sabia? Não tô vendo, não. Na bochechona mesmo. Ai, mãe! Não, é sé... Olha, eu não tô consegui... O mexicano, eu não tô conseguindo colocar a calçola. Ai, mãe! Ela tá aqui... Eu tô sem nada. Tô com uma venta... Ai, que delícia! Parabéns! Que horror falar isso! Olha, vocês falaram que o Dundum gosta de ficar dormindo. Vocês já adivinham pra onde que eles me convidaram? Pra onde? Pra fazer suruba, mãe! Pera! 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 Os coroas! O que ela tá falando, mãe? Meu Deus, tô se aguentando e nem pega fazer suruba! Ué! Olha, na boa, se falar um negócio, eu só vou dar essa mamadeira aqui pra chubaquira, se ela conseguir dormir e pegar assim no sono, deixa que eu vou no teu lugar. Gente, eu achei o coroa o meu número. Claro! Isso não é, Michael. Mijou em pé. É teu número. É verdade, é verdade. Não, olha só. Eu achei a coroa também uma uva. É. Uma uva passa. Mas eu gosto. Eu acho que a gente tem uma uva. Mãe, vem cá. A sua ideia é a gente passar o final de semana aqui acampando, é isso? Tem. A gente tem tudo o que tu precisa. Ah, é? A gente tem luz, a gente tem sol, a gente tem vitamina D. Só pra te falar uma coisa, nós somos seres humanos, não somos plantas, não fazemos fotossíntese. Oh, querida. Fale por você, né? Porque eu sou uma rosa prestes a desabroçar. É mesmo, mas é verdade. O Michael, no útero já, quando eu fui fazer o útero, ele tava lá. Não, sem sacanagem. Mentira. Aí o médico falou assim, aqui, dona Grácia. Aí ele já tava nadando na bolsa. Tava? Ele já fazia... Mentira, mãe. Ah, ele fazia, eu quero nadar borboleta. Na hora que o médico tirou ele, que deu uma tapa, ele falou, falou, viado. Desculpa aí, mas eu tenho que discordar de você, esses negócios de ser prata. Que eu acho, sinceramente, que tem gente que nasceu pra ser prata mesmo. Sabe assim, uma espada de São Jorge bem grandona, bem virona, bem vivona, bem assim, vambu, assim, bem delícia, assim, que vai entrando na gente, assim, no vaso da gente. Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de ir ao banheiro. Ih, banheiro eu não tinha pensado. Não tem banheiro orgânico, não. Não sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1. Ah, parou. Para o número 2. 15. Não tem problema, não. Eu vou conseguir 15 reais, tá? Eu vou no teu banheiro, mas eu vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Ué. Sarinha, minha preta, se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô, bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma. E se tu quiser, a gente faz sem calça. Eu dou até uma reada aqui se tu quiser. Brota, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, Brota. Pra mim, pra Sara, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não, tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o moci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde. Tchau, vai. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? Tchau. É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa. Olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala por favor. Ela não vem de tu, vem da Globo. Ela. Da Globo. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor, compra um capacete. Pra quê, capacete? Pra isso aqui, eu falo. Peraí, 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 peraí. Porra! 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 Meu Deus, para! Porra! Porra! Eu não tenho nada a ver com isso! Porra! Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra! Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver, então. Não vou resolver isso aqui, mas já isso, hein? Vai, vem, vem. Será que eu vou resolver? Pela paciência. Oi, ô Fra. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. É, então. Eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Ai, ele falou deu pau! Nossa! Eu quero essa TV. Não, já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, bro! Vamos invadir! Vamos invadir? Vamos invadir! 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 Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, não vou tomar conta não, Katia, que eu também quero ver a nova era. Meu engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim. Claro, se você oferece pro universo ruim, o universo dá o ruim também. É? Só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora puta merda, né? Tá, eu vou! Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Mãe, eu vou ao banheiro. Vai, vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Vai, vai, vai. Botou a minha máquina de churros pra funcionar. Ai! Que horror! Ai, que nojenta! Sai da porca! Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí, tá tomando conta? Fica na moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus! O que foi? Jesus! Eles tão vindo. Ai, porra! Mas tu falou que tava tomando conta, meu Deus. Eu tava, cara! Foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olhinho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente. A gente vai se esconder, que é que eu não quero ir pra prisão. Também não quero ir pra prisão, não. Negócio de prisão, tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Amarrai a porra! Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus! Vamos se esconder, vamos se esconder. Vamos se esconder, vamos se esconder em algum lugar. O que que tu me sugere, Mãe? Aqui, 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 aqui. Sai, sai, sai. Sai o que que me sobrou. Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sara, que merda. Ué! Ô, meu querido, você deixou a TV ligada? Não, 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 eu deixei. Eu estou, tá ligado no 220. Ah, sim? Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha aí, que ligou, olha aí. Eu não ouvi. Ah, desligou, desligou. Você tá com fome? Não, 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 não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz, você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O quê? O quê? O quê da minha mãe? Não, não, não. Exatamente. Vai ajudar a minha mãe agora? Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando o pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas isso é crime. Ah, mas eu vou, eu vou processar vocês. Calma, calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido que sabe como é. O que é isso? Não, a gente se envolve, não dá merda nenhuma, só dá trabalho. Eu não posso dizer isso. Aqui ó, toma aqui ó. Só isso, só isso. Claro. E o dano moral? Eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. O que é isso? Mãe? Por favor. Não, falta de respeito não, falta de respeito não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, então você me dá. Me dá isso aqui. É o dinheiro. É o dinheiro. Peraí, peraí. Trávio. Opa. Vai botar o boturrosa pra nadar. Ó, dona Graça, nesse calor, tô só me aliviando um pouco na piscina, né? Você alivia lá no meu quarto. Vai ser uma alivia de mão dupla. Vim só dar uma pinta aqui mesmo, tá? Pensei que quem desse pinta era Maico, né? Eu dou outras coisas também, caso tenha interesse, né? Olha aqui, ó, Frave, caso você tenha interesse, será que se o Canário souber que você tá na piscina ao invés de ficar trabalhando ele vai gostar? Não, dona Graça, não vai me adorar, por favor. Mostra que a senhora tem um coraçãozão aí, pô. Depende se tu me mostrar um outro orgãozão. Mas pode palhaçar a troca. Eu também quero. Ô, mãe, ainda bem que a senhora chegou, sabe por quê? Frave tá aqui me babando, tô com o ombro aqui todo babado, né? Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem. Vocês não fazem mais nada na porra da vida que não é pensando em sacanagem. Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso. Com a senhora. Com a senhora, né? Sinceridade desnecessária. Vou logo avisando pra vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias. Uhul! Chupa, Craig! Vocês vão viajar pra onde, graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se tua vaga tá lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamo mesmo. Porque eu tô afim de poder correr nua na areia e ficar rodando com o meu cabelo cheio de areia pra catar tatuí na minha calcinha. Cuidado com os micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, o micróbio foi tudo embora. Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, férias. Minha querida, que eu saiba só tirar férias quem trabalha. Que eu saiba quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar. Cuidado, hein? Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis. Que tão alugando casas que nem existem. Não se preocupa que eu sou investidora. Eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estiver na casa de praia, vai ter um casal. Porque aí a gente já coisa... Porque pra mim, a minha casa é igual a minha Chewbacca. Vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou de Oxoça, hein, pô. Tu é macumbeira, hein, crente? É, mano. Tu se junta com a Keziane, Vocês duas tão querendo pegar meu homem. Já informo que tá broxa. Alugua-se em um barracão. Pelo preço de um castelo. Cada chave é um barão. Na bilhão, cada dinheiro. Fica uma alugua, a alugua. Fica uma alugua. Que isso? Toma aí. Você tá pegando o bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo. Só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Sarah? Jura, Brinche? É, jura. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir... Quer ter um biquíni? Tem um biquíni e ficar grande mesmo? Grande mesmo? Você é maluca? Cara, tá na sua boca. Vamos, parou! Vamos, parou, porra! Ah, porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor. Eu não posso perder o último capítulo da novela, hein? Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim, porque eu não perco o último capítulo da novela. Não sei por que eu também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquela mulher que elas vai alarcada, elas vai, elas engravidas, elas vai, elas voltam magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra tu. Nossa, mãe, olha aí, ó. Desculpa. Não, minha desculpa. Eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei e depois eu te pari, né? Desgosto. É, sinceramente. Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui. Ué, minhas cuecas, minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Para! Cara! O quê, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A Crenca tá falando que na época ela já jogou handball. É, só bola, 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 bola. Eu não tô falando não. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada. Você tá? Que é? Vem cá, mamãe. Hã? Tem condição, filha. Faz favor. O quê? É, te ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Deixa eu ligar. Ligar. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Tá falando o quê, mãe? Tá falando o telefone. Aqui! Deu número inexistente. Meu Deus! Inexistente. Mãe, será que eu... O que a Geralda falou, será que é verdade? Eu laço e a Geralda fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe... O lance do golpe da casa falsa na internet. Ai... Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe! 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 Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta! Mãe! Maico! Acabou, Maico. Olha aí, princesa. Uh! Uh! Virou, tio. Não, não. A casa tem, existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet. Ela existe. Vixe... Tem que ser esperta, nem tudo que tá aí na internet é real. É verdade, porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só. Tamo aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Nossa senhora! Vou fazer. Vou fazer. Eu ia estar junto com o coisa. Tá junto com o negócio? Tava, tava, tava. Já botei aqui. O que que eu ia ouvir? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa? Uma notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom. É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom. Gente... É o que eu preciso. E a notícia ruim é que... Tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, brother. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para! Mãe, calma. Fala com isso. Que os mortos, brother? Os mortos, não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. O que, mãe? Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só aqui. Surto. Calma. Meu Deus. Eu fui ludivriada. Foi. Meu Deus. E agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiro que eu tinha na minha... Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Calma, calma. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir recuperar, né? Isso. Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Aí não tinha pensado? Essa parte? Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, Marraia? Não dá, brother? Como não, Marraia? Calma. Eu perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroa, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Não sei. Tive uma ideia. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só. Sim, sim. Deve ser o casal. E agora, mãe, eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Tenho um plano. Para logo, coéca. Me compramos. A gente vai se esconder, porra. Ah, nossa. Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Pois é. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo para... Para, para, para. Não é hora de dançar pra bruvitar, porra. Correria, correria. Tá na marca. Vai correria, correria. Vai correria, correria. Vai correria, correria. Vai correria, correria. Vai correria. Vai correria. Não sei, talvez vai vir na praia. Mãe, meu Deus. Mãe, meu Deus. Mãe, meu Deus. Mãe, meu Deus. Estou com medo. Eu vou ficar aqui. Não sei. Mãe, mãe. Beijo, vem aqui. Opa, por favor. Vem, vem, vem. Vem, vem. Entra. Encoixa aqui, encosta na mesa. Fica aqui perto. Vai rameu. Tudo bom? Tchau, meus filhos. Oi. Oi. Mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora se engana. Porque a senhora tá olhando aqui. Porque a senhora for nos quartos, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho. Não cabe uma beira. Ih, gente. Cala a boquinha, senão a bunda vai ficar tiquitinha. Porque eu vou pegar o chinelo. E vocês têm banheira? Tem? Temos sais de banho. É sal grosso? É, sal grosso. Porque se encerra pra chuleta, se encerra pra picanha. Fica velha. E a banheira? A banheira é essa daqui. Quer ver? Porra, vou na tua cara. Nossa, mãe. Até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É claro, claro. O capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa? Ainda paga pra ficar aqui, gente. Ô, Sarah, tem gente que paga pra entrar em um lugar muito mais obscuro. Eu entendi. Eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Não entendi. Se não me entende, eu não entendi. Porque o problema não é o seu. O Michael, Sarah, se entrar e sair, é porque entrou e sair. Entrou e sair. Entrou e sair gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi ventre, tem luz. Se foi luz, então fedais. Porque aí se entende, mano. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Não, não são mais palavras. Eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem rapidinho. Vem, profeta. Só uma perguntinha básica. A gente vamos dormir aonde? Eu não sei. Isso eu não resolvi ainda. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso, na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro! Como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô, porra? A Ana Rick maté... Que em células estão descontroladas. Que em células estão descontroladas. Não vai contribuir aí pra minha caixinha de Natal, não? Como é que é? Ô, Pará, tu é muito cara de pau, hein? O Natal ainda tá muito longe, cara. Isso depende do ponto de vista. É, né? Ô, Pará, vive com esse saco vermelho aí cheio, né? Mas eu posso colocar qualquer um aí na chaminé, tá? Ô, Pará, olha só. Vai me desculpar, mas não vai dar pra colaborar agora, não. Pois você vai se arrepender, tá? Ó, fica ligado que eu vou mandar birunda atrás de você. Quem? Birunda. Repete esse nome. Birunda... Quem é? Quem é? Aqui, sócio. Aham? Tudo em cima? Oi, ô. Acabei esquecendo que Graça também tá me devendo a taxa do asfalto aqui da comunidade. Vem cá. Chega aí, Canário. Aham. Chega aí, fala aí. Ó, comprei mais uma moto pra nossa frota. Ah, demorou com outra moto, meu irmão. Eu carrego tua mulher pra minha cama. Pia? Qual é, Marro? E como foi, cara? Todo corno é mal-humorado, hein? Cadê aquele sorriso bonito? É... Ah, como foi, Canário? Sacudo. Porra, eu tô educando, porra! Porra, não se pode dar educação numa favela? Porra! E aí, Dona Graça? Tudo bom? O que é que é isso? Pesão, pesão. Não, é arruda. É arruda porque se soubesse a quantidade de mal-olhado que eu tô onde, eu já passei isso daqui. Não, quer nem saber. Aqui, uma arruda pra melhorar a rabuda. Ó, eu vim cobrar aqui a taxa do astróleo que eu mandei colocar na comunidade aí. Ih! Que asfalto? Cala tua boca, eu não te perguntei nada. Que asfalto? Hein? Porque eu passo pela rua, só vejo vala. Pois então, colabora pra não aparecer nua, tá? Gente, tá ameaçando ela, é? Cala tua boca. Tá me ameaçando, é? Não. Eu só vim pegar o dinheiro pro cimento pra eu tapar os buracos. Ah, é? Porque dia desse eu caí no colo do homem. Meu Deus, mãe! Nossa, acho que era gostoso. Mano. Aqui, ó, graça. Ó, a minha paciência já tá, ó, desse tamanhinho, tá? É, tá do muito pênis. Você já viu, mano? Claro, tava tomando banho de analagem, eu vi, tava noção. Devia ter me chamado, devia ter me chamado. Não, era vergonhoso, por isso que eu não chamei. Olha aqui, serviram o Pabllo e ele que tá com o dinheiro. O Pabllo que tá com o dinheiro. A gente tamo de castigo, não podemos parar. Pará... Breach 1... Breach 2... Eu não sei o que ele tá mesmo! 2,78... Ô, Graça! O que que é? Pará, pará! O Graça, ó, eu vou voltar aqui outra hora, tá? Vai, porque eu tô igual feijão no calor sem ferver, vai! Como? Azeda, vai! Vai! Rúriu, o Quim! Vica! Eu vou ter que sair... Cês sabem que eu tenho câmera aqui, né? Então, por favor, se eu virar de costa... Não vai querer levantar, tá bom? Não, não, não. Tá bom? Por favor! Ai, quando volta, dói! Vai lá, oh boy! É, do... Olha! E aí que pergunto eu, o Pará não te viu não, hein? Pará? É. Não, porque eu boiei de frente. Aliás, achou que era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu só peguei uma marquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá. Tu quer ver meu chinelo? Deixou com uma marcona. Tu quer ver? Não, mãe, relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos, outra em Brás de Pina. Fica tranquilo, vai ter vários pontos. Relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu deixar aqui meu telefone. Deixa o meu telefone... Ah, não, tá aqui comigo. Alô? Hã? Hã? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a rastão e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra! Meu Deus do céu, e o Teófilo Ottoni? Eu não sei se o Teófilo Ottoni também, cara! É os dois, é os dois, claro que são eles, mãe! Meu Deus do céu, vem aqui, faz favor, quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vem aqui, que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e o Teófilo Ottoni. Hã? Mãe, era o Birunda! Birunda, eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda! Birunda, pelo amor de Deus, esqueci o nome. Ué, Birunda? Eu já ouvi falar nesse nome aí. Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Êzo ou Valentina, eu ia saber que não, porque eu só tenho esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei! O que que é? Conhecido do Canário, eu vi Canário falando dele. É isso, cara, agora tudo fecha. Ah, nossa! Olha que louco! Meu Deus, eu tô completamente insana! Meu Deus! Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que as sapatão é segurança boa. Como eu? Eu? Segurança? Você o que, Fabro? Você o que, com 16 anos, parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho hernia de disco por causa de você. Ah, o Canário tem que rever essas amizades aí dele, que ele anda andando... Tu tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo! Ai! Para! Para um pouco, pelo amor de Deus! Eu vou acabar com esse desgraçado! Vai, Birunda! Aquele que... Vai! Agora tu tá aqui, né, Canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O que que é isso, Graça? O que que é isso, o quê? Vamos conversar! Tu tirou o leite da boca dos meus... dos peitos, dos meus... Corra, tu já entendeu! Ih... Oh, oh, Graça! Eu nunca mexi no teu leite não, hein? Por que tu não quis? Quê? Ele sabe, ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte uma vez, eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho, meu sonho, meu sonho! O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso. Ahn... Obra de arte, que eu tô dizendo. É, eu acho bom. É, claro. Porque não vai me faltar com respeito. Não, não é. Olha aqui, Canário. Que você era corno, todo mundo já sabia. Agora, bandido. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar. Mas... Mas o meu bar? Eu sou apenas um comerciante do varejo. Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara, porque tu é atacada. Mas o que que é que tá acontecendo, Graça? Eu não sei exatamente, Pa... Os meus pontos foram roubados. E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê. Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é o comparsa do Pará. Olha esse Pará sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pablo. Mas é ver, o Pará anda com gente suja mesmo, já disse que ele tava pegando a alzira, que é uma mulher porca. Mãe! Mãe! Eu descobri tudo esse plano sujo e pérfido! Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai. Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou, mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora. Sabe por quê? O pirunda veio e me ligou pro celular do Pablo, e eu me fingi que era de Pablo, e ele falou assim, E aí, Pablo, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio. Teófilo Antônio, mãe! E relengo. E relengo. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui uma toalha, por favor. Fecha aqui. Eu não acredito... Eu não acredito, Pablo, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Espera. Calma. Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, porra! Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, não tá do mal. Maico, chega, tá? Meu Deus do céu, mãe, volta, volta. É horrível mesmo. Olha eu! Porra! 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 Mamãe, mamãe, eu não tenho palavras. É isso. Eu nem sei... Caramba! Canalha. Você é um canalhão mesmo, mulher. Olha aqui, você tá sem palavras e vai ficar sem dente. Você vai ter que aprender a respeitar o KD é mais sagrado nesse mundo. A nossa família, mãe? Não, o meu dinheiro. Mãe! 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 O que é que eu ia ver? Encontrei o Biruda. Escula cheio com ele. É mesmo? Cheguei aqui... Crash! Splint! Pain! Pananana... Mahaya! 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 Acabei! Ai, que barato. Que bom, que bom. Foi quando ele caiu. Quando ele caiu, deu uma pernada nele, ele caiu, falei... Porra, tá escutando molejo. Por quê? Quebrou o pescoço e ir pro lado. Vai. Aí eu olhei, perdeu os dentes. Top. Guardei. Não. Duvido. Vou fazer um colar. Meu Deus do céu, deixa eu analis... Gente, ele tá com muita cárie. Vem jogando, vem jogando, vem jogando. Vem jogando, vem jogando. Vem jogando. Milho. Eu? É. Ah! Vai, sem fazer coisinha de criança. Aí! Ela é amanhã que vai combatendo. Ajoelha. Ajoelha. Vem querer pipoca? Criança! Viu como dói? Entra, porra. A porta tá aberta. Ó, Agostinho Carrara. Que que tu quer? E aí o dinheiro que tu tá me devendo? Quem que tá te devendo? Que o dinheiro que o Coisas me roubou, aí que o negócio dos pontos, você já pagou. São três taxas de asfalto. É. Ô, Pará, a casa caiu, ela descobriu tudo. Cala tua boca. Tá de cachigo. Ai! Vem, passa aí! O que que é? Entende logo isso. Alô? Como é que é? O Birunda perdeu os dentes? Tá no dentista? Eu arranquei, Ibra. Que acabou de falar pra minha irmã. O filho dela vem trabalhar comigo e... Desliga esse telefone agora. Rapidinho. O que que é isso? O Birunda é teu sobrinho? Gente, é de casa. Traz ele pra cá. Vou fazer um fermo em família. Olha só, por mim não precisa nem ser em família. Um fermo pra mim já tava bom. Não se trabalha com família, tá? Família, família, negócio reparto. Olha, ele era meu sobrinho sim. Tava desempregado, aí eu só trabalho em família, né? Nepotista! Roubar pobre é sacanagem, né? Também acho. O que que eu posso fazer pra vocês me perdoarem? Não sei, o que que o pobre gosta? Dinheiro. Homem com dinheiro. Não. Churrasco de homem com dinheiro, que vem com a linguiça. Tá verdade. Aqui, ó. Dá pra rolar uma chuleta nesse churrasco? Pode. Pode ser. E eu, mamãe? Posso ir também? Não. Vai ficar de castigo pra aprender. Que com família não se brinca. Família é um com um, é sete. Porque sete se faz dois. Fumar sete são quatorze, sete são sete e vinte e um. Mas tem versículo sete. É isso mesmo. Não vai. A gente vai pra piscina todo mundo. Ah, mulher. Bora colocar meu biquíni. Não, que a gente já teve um dia muito pesado. Tá, vamo lá. Todo mundo está no churrasco, vamo. Entendeu? Oi, Fra. Oi, Fra. Oi. Tudo bom contigo, Delice? Tá. Tudo certo. Por quê? Eu tava aqui só pensando assim. Onde foi que você comprou o ingresso pra entrar no meu sonho, safadinho? Qual foi aí, Britinha? Caraca. Pelo amor de Deus. Mãe. Onde é que tu tá? Eu tava te procurando. Eu tava apertado. Tinha que botar a chubaca pra chorar ali mesmo. Garcinha, você não tem vergonha de nada, né? Tem sim. Do bingolim do meu marido. Porra. Olha só, eu tava aqui num papo saudável com o Frávio, você entrou e me atrapalhou. O que eu tava falando? Aí, né, ô, Frávio, aí como eu tava te chorando, aparecia um homem que corria atrás de mim no meu sonho, me desejando com muito desejo. Só no sonho, né? Que na vida mesmo os homens correm. Aí, Frávio! Aí, não sei, cara, que tinha uma ligação com água. É água ardente que ele vende pro teu pai, pra esse cachaceiro. Epa, 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 cachaceiro não. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Eu sou consumidor. Pega leve, tá, graça? Eu tô pegando leve, quem tinha que pegar pesado comigo era você, mas na hora não pega. Ah, pra porra. Eu, hein. Eu quero saber quem é que vai pagar essa conta aí. Ué, como assim quem vai pagar a conta? Tu. Baratinho, paga pra ele. Ué, 50 reais a porção do peixe. Porra, se eu sei que qualquer peixe tá custando 50 reais, eu não tinha dado meu bacalhau de graça a vida inteira. É mesmo? Calhau me amarro. Pena que é caro. Dá pra comer só no Natal, né? Tu só come no Natal, eu quero dizer que tu é bobo. Por que que? Tu podia comer meu bacalhau o ano inteiro que eu te dava de graça. Não, não, obrigado. Viu, valeu. Tem umas pessoas que não sabem aproveitar a oportunidade da vida. Nossa, comer teu bacalhau não é oportunidade. Desespero. Gracinha. Oi. Por que que você tá olhando tanto pra essa água aí? Tá afim de dar um tibum? Tô afim de dar um tibum nua pra meu peito fazer igual a âncora. Batendo aí embaixo. Ô, mãe. Que que é? Parando nisso, caraca, essa água tá sujona. Tem que mandar limpar isso. Não tem pra porra nenhuma. É só você não mergulhar, porque aí os pessoal não vai achar que é um monstro do Lagunesse. Ai, cruze! Vambora lá pra dentro que eu tive uma ideia. Vambora, ela tá dentro. Eu quero saber porque que não tem ninguém aqui no meu bar. Quero saber. Mãe. Vambora. Por quê? Te amo espanhola. Sem ter chorar. Te amo. Eu faço espanhola. Eu faço espanhola. Acabou. Ai, mãe. Começa a cantar as músicas que eu gosto pra me coisar. Olha aqui, eu quero saber o que que não tem ninguém lá naquele bar. Eu quero saber se você já levou as louças. Eu quero saber se você varreu essa casa. Não lavei não, não varri a casa não, porque eu tô colando minha unha. Então você para de colar unha, vai varrer e depois tu cola de novo. Não me olha com essa carinha não, hein? Você é preguiçosa. Ah, mãe. Ai, eu vou ter que defender a Sarah. Sarah não é preguiçosa. Ela tá em modo avião, não é, Sarah? É, isso mesmo. Meu chinelo vai entrar em modo avião e vai escangalar com a turbina. Nossa, que ignorância, né? Tá vendo? Falando assim pra sua filha. Buenos dias, família. Buenos dias. O que eu tava fazendo? Tava tocando a minha vida. É, a vida mesmo tava tocando? Mãe, você pode arranjar um dinheirinho pra mim, por favor? Pra eu comprar um pó compacto que o meu acabou? Usa o pó compacto do imóvel. Porque tem tanto tempo que não se limpa esse imóvel que o pó tá compacto. Arrasta a porra da tua cara na porra do móvel pra ver se dá uma porra de uma maquiada. Nossa! Gente! Mas que caminhão de grosseria, mãe! Ai, gente! Foi só o Maio parar em caminhão, a caminhoneira chegou. Olha aqui, não me estressa, logo eu estou estressadona. Porra, bota táxi, cara. Tá igual a Brit. Como? Tá dando nada. Olha aqui, ô, Marraia. O teu governo, querido. Eu ando na rua, os homens vão me olhando e me desejando. Desejando morrer. Sem gracinha. Olha aqui. Eu sabia, Marraia, que até o ramo da corretagem também não tá dando nada. Tá tudo caído. Curioso, meus peitos também estão caídos. Eu tô aqui firme e forte. Nossa senhora, hein. Pero visto, a única coisinha alta aqui sou eu, né? O quê? Ai, sabe o que eu penso? Deus, quando me criou, ele pensou assim. Que merda que eu fiz. Ai, querida, tu tá enganada, cara de que eu tô ótima. Muito curiosa que você tá ótima. Porque o país inteiro tá em crise e você tá tuta as trevas. Posso saber por que a bonita tá tão feliz, otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Minha querida, eu estou sendo amada. E quando a gente tamo sendo amada, a gente tamo feliz. Chupa invejosa. Chupa? Nossa, eu chupo tranquilo. O mundo inteiro tá em crise. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi, o quê? Minha moça aí, mãe. Não, não tô falando desse negócio. É um outro negócio. Ah, tá. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu tá falando? Ai, cara, como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com esses amiguinhos? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas isso aí é o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de esquerda? Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que é isso? Maicon, pelo amor de que tu vai chamar tua irmã de peixe. Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara. Vê se se tem vestimenta. Porra, Maicon! Essa menina é da igreja! Olha, cara, minha ideia é o seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete paguete. Que isso? Pesquete paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro, porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vai trabalhar no pesquete paguete. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim. Não me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criante. Nossa, não, 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 não. Maicon, vai respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou. O que é isso? Não. Para, Marraia. Não vou. Tu vai. Ai, meu Deus. Tu vai. Gente. Filha, calma. Tá babando? Filha, calma. Não baba. Tá babando? Cadê o homicinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui. Mãe, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Bora! Vamos! Vai! Peraí. Peraí. Vra! 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 Aí, ó. Não consegui os peixes. Iiiih! Como assim não consegui os peixes? Não consegui! Meu Deus, não consegui os peixes agora. Não consegui. Ai, meu Deus. Tá chegando um cliente. Improvisa. Improvisa. Vai. Canta, canta, canta. Canta, canta. Eu tô na brisa. Ai, meu Deus. E na na minha mala, que delícia Hoje eu tô de boa, tô na brisa Na na minha mala, que delícia Você já cantou Yeh, 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 yeh. Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que vai? É que bom que você chegou aqui ao nosso Peixe que Paga. Não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalhamos com todos os tipos dos peixes, todas as marcas. Tem o Tambaqui, Tambali, Tambacular. Oh, legal! Não, é bem legal mesmo, a gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo, a gente tem que se pescar com a vara. E assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não. Não, a norma não mora aqui, a norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe. Aqui sou eu mesmo a graça, entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha, cadê os peixes? Peixes voadores, estão voando daqui a pouco volta. Ah, entendi, eu só não quero é pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito você tá falando porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu, eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também, manjubinha me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha, eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo, o robalo só é perigoso que por conta do tamanho, ele te assa o pirarucu. Minas, se te mostra o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Bem me quer. Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez. Bem que me quis. Ai, meu amor, enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Ô, Brit, loucura. Oi, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe, que saco! Pessoal, eu morro de um minuto de reflexão. Ih, tô gritando, mãe. Você viu como ela ativa? Pera aí. Mãe! Pra tu aprender, tu não fala assim comigo não, porra! Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brit. Me dá fézinho aqui. Me dá fézinho aqui que eu vou pegar ela. Vai, mãe. Me dá fézinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada. Se quiser, vem aqui e pega. Mãe! Pega aí, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Geraldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá desde a porra do início do episódio que soltou essa força do ventilador, porra. Ah, pra porra, também lá... Ah, porra. Ai, desculpa. A gente acabou arrumando um tubo muito mais. Agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, tá? Que barulhento de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não. Põe um fone no ouvido. Não, não. Eu tô dizendo que atrapalha os peixes. Panta os peixes. Não, querida. Aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Ô, caminhão com possete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Para! 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 Porra! Vamos para o porra! Tu também que uma raba desce tu não ajuda, porra! Eu quero saber por causa de quê? Se você não vai poder ajudar a mamãe pra estelar no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lênin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira! Querida, estilista! Repeat for me! Estilista! Costureira! Olha, sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. Vou deixar você com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, mãe, tava brincando. Ô, Maicon, por que que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí, já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não! Pai, eu te ajudo, então. Ô, mãe! Que que é? Tá falando aqui no regulamento seguinte. Fala. Que as candidatas vão ter que desfirar com traje de gala. Tá escrito aqui. Que nem eu vou fazer essa porra que eu não sou galinha, porra. Não, vou fazer isso. Que isso? Não é isso, graça. Traje de gala é aquela roupa bem chique, sabe? Ah, tá, tranquilo. Então eu vou botar um vestidinho curtinho que eu vou mostrar minha gala todinha. Ah, parei. Ó, continuando. Tem outra coisa interessante aqui. Tá falando que as candidatas vão ter que fazer uma apresentação... Ih, ferrou. Que que é? É uma apresentação de cunho artístico. Não faço. Não faço que eu não vou dar meu cunho pro artístico. Amor, que que é isso? Ai, sogrinha, não desanima não, sogrinha. Só falta cem, hein? Nossa, eu tô cem ânimo já. Vai, mãe! Meu Deus, não tem vergonha na cara, mano. Não, tenho beleza. Não, olha só, sogrinha, respira, porque a gente vai cair nessa piscina aqui. Tá. E nadar 500 metros de peito, tá? Ah, não, pra mim tudo com peito é mais fácil que o tamanho e ajuda, entendeu? Ah, tá. Olha só, ô Sonara, vamos dar um tempinho disso aí? Vai, vai. Eu acho melhor dar uma parada, porque daqui a pouco ela tá com fadiga. Ah, não, tô mesmo. Ó, vamos treinar agora o negócio da passareira? Essa eu quero ver. Dá uma tiradinha pra gente. Será que a Marraia não quer tomar pra mim? Marraia! Que que é? Canta aquela música da linda mulher, Lily Uma. Como é o nome? Lily Uma. É, não tem jeito não, Marraia. Dá um sorriso agora. Olha, sogrinha, eu não quero te desanimar, mas não tá bom, não. O Sonara tem razão. Desfila com a tua alma, vai! Marraia! Marraia! Caraca, meu irmão, tô tentando tirar o solo aqui do violão que eu tô tentando... Olha, Marraia! Sarará crioulo! Molejo! Sarará crioulo! Tá melhor agora. Você ri da minha roupa... Mãe, 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 ó! Ó! Ri do meu cabelo... Ri da minha pele... Ri do meu sorriso... Olha o sorriso, tá melhor! Sarará crioulo! Acabou! Obrigada! Agora eu vou te falar, mãe, tu tá maravilhosa! Gostou? Marraia! Vem logo pra gente ensaiar, não tô com tempo! Tá, passareira, ensaiar com Marra... Meu Deus do céu, nem escola de samba você ensaia tanto! Ah, sogrinha ensaia, sim! Querida, eu sei! Eu já fui rainha de bateria, amor! Quando? Dezembro de 87! Dezembro? É, porque era carnatal! Ah... Aí a escola era unida dos dois do corpo do bombeiro... Aí tinha já os bombeiros vestidos de Papai Noel com um sacão vermelho... E eu tava segurando a mangueira... Pai, depois dessa eu vou até embora! Vai! Tchau, tchau, gente! Mãe... Ô, mãe, vamos seguir o exemplo da Sonara? Vamos lá dentro, pô! Tá bom, vamos lá! Toma conta do meu pau aqui rapidinho! Tá bom, ela tá tomando conta de outro pau! Mãe... A Grace! Deus, mãe, que demora! Poxa, a minha ajuda é te ajudar também, né? A gente tem que ensaiar o intelecto! Eu não vou ensaiar mais ninguém! Já tô me ensaiando, não vou ensaiar intelecto porra nenhuma! Ai, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ser ignorante! Até parece que você não é ignorante! Já desce, tava lá na porta do vão, tava empurrando quando tá escrito PUSH! Ô, Michael! Eu fui lá na Neucilene, lá pediu pra te dar isso aqui, ó! Ai, que fofa! Tô falando demais! Cara, ela é gostosa, hein, brother? Você achou, Marraia? Ela subiu na escala pra pegar a roupinha aqui, ó! Eu fiquei só aqui vendo a cordilheira, essa cordilheira... Eu nunca vi a cordilheira, eu vi aquelas coisinhas aqui, ó! Um negocinho branquinho aqui, ó! Ah, é, Marraia? Tô falando de turismo, que tem vontade de ir no Chile! Ah, tá! Tu esqueceu alguma coisa no forno, por acaso? Não, não esqueceram! Tua batata tá assando! Eita! Vai, vai resolver isso! Vai, vai! Vamos ensaiar entrevista, bonita? Vamos, vai! Tu vai fazer quem? Tu vai fazer a... O Pedro Vial ou a outra lá? Marília Gabriela? Marília Gabriela! Claro! Meu filho, esqueci! Tá, que legal! Ai, é da entrevista! Eu vou imitar que eu não souba dar imitação, tá? Tá, tá bom, tu nem pode! Estamos aqui pra começar o nosso programa de Papo com a Bi, tá? Tá! E hoje a gente tá aqui com ela, recebendo essa mulher que enverga, mas não quebra! Patina, mas não derrapa! Ela é graça! Boa! 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 Gabriela, você faz o boom aqui pra mim que eu não posso ficar... Espera que eu vou fazer o boom! Vai, vai fazer o boom! Muita coisa pra mim! Podemos começar então? Pode começar! Pode começar! Um ponto forte... Everbras que carrega saco e a Chewbacca pelo mesmo motivo! Vida! Dura! Uhum! Saudade! De quando era dura! Comida! Já foi! Sorvete! Chupo! Homens! Eden! Maravilhosa! Muito obrigada! Obrigada! Caraca! Boa! Eu preciso te parar! Eu amava, eu amava, eu amava! Oi, fala, fala! Tu é muito autêntica, cara! É verdade! De bobeira contigo! Não, eu sou autêntica registrada e carimbada! Pra mim tá pronta, sabe? Toca Raul! Segue baile, vai lá e faz teu nome no concurso, mãe! Tá! Tá bom! Tô com fome, sabe? Boa ideia! Uma pipoquinha agora! Que tu acha? Olha, Sonara, tu tá tão safadinha! Ah, porque a milho ela já tem entendimento! Vou respeitar! Desculpa! Ah! Aqui, ó! Ah! Acabou o milho! Mas não fica triste, não! Vou lá no Canário e vou trazer mais milho! Oba! Quando isso voltar, sabe o que vai ter? Que? Pipoca! Ah! Ah! Que cheiro de pipoca tá rolando no ar! Pipoca! Opa! Comendo de tênis, barramando no sofá! Cheiro de... Canário! Ah! Não tem milho de pipoca aí? Uhum! Aqui, Geralda! Você já está inscrita no concurso! Aqui tá o regulamento! Tá muito cara de pau, né, Geralda? Farou o que farou da minha mãe, agora também se inscreveu no concurso! Tu não tem vergonha na cara, não, com todo respeito? Não tem vergonha na cara, não! Eu tenho beleza! Sim! Ah! Isso! Deixa eu dar uma informaçãozinha? Qual? Esse bordão é da minha mãe, ela que faria isso! Todo mundo pode participar do concurso! Então manda a tua mulher participar também! Meu amor, você não sabe, Linão! Você viu aí que tá falando beleza madura! Tu pode até não tá madura! Mas que tu é uma fruta passada, tu é! Ah, querida! Que fruta passada o quê, ô? Banana nanica? Eu prefiro ser banana nanica porque é banana passa! Olha... Ô, galera, ó! Me dá esse milho aqui, me dá? Dá pra ela! Olha aqui, querida! Me dá aqui que o milho é pra mim e é pra tu, não! Você tem! Não, em mais dois dias eu fico com o teu corpo! Ah, verdade! Eu vou te ajudar aqui! É forte! Essa aí precisa de uma vida inteira pra ficar educada, né mãe? Olha aqui, eu mato no eixo do meu saco não, tá? Eu tô botando fogo pela boca! Claro, é um dragão! Que que houve, Brite? Qual foi? Arrumando problema, né? Olha aqui, mãe, a Geralda também se inscreveu pro concurso, sabia? Olha, eu tô botando fogo é pela boca! Claro, é um dragão! O que que é? O que que é, porra? Eu não sou de rogar pra agafar ninguém não, hein? Mas se a Geralda passar esse ano com saúde... Ai, de amor! Mãe, mãe! Ela tem que agradecer a Deus! Calma, calma, por favor! Fica calma! Parou! Eu tô calma! Eu tô calma! Não me segura! Tem ninguém te segurando, brother! Eu tô segurando ela! Ai, começou! Eu sou a entidade protetora dela, não vou deixar ela sair daqui enquanto ela não sei! Calma, graça! Calma, graça! Senhora! Cala! Porra! Saiu! Saiu, porra! Não precisa ficar assim, só deixa ela pra lá! Você vai arrasar! Eu sei que eu vou arrasar, mas ela não vai participar desse concurso! Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Meneghel! Beijo no ombro pro recalque parcalogia! Beijo no ombro só pra as invejas... Eu não sei pra que serve um pepino cortado em rodelas, pra mim não serve de nada! Mãe, só mais um pouquinho, tá? Ô mãe, tu não tá vendo o que eu tô vendo! Geraldo acabou de chegar na casa dela cheia de sacora de roupa! Tenho certeza que aquilo é roupa pra ela usar no concurso! Meu Deus do céu! Como é que a gente vai fazer isso, cara? Que a gente pensou na coisa do artístico, a gente não pensou na roupa! Como assim não pensou na roupa? O Michael não fez uma roupa? Fiz um tubete lindo pra mim! Pega esse tubete e enfia no teu... Mãe, para! Porra, eu ia falar no teu armário que eu não sou de xinga! Ah, é? Michael, pelo amor de Deus, faz uma roupa pra ela! Ai, tá, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vai ver o que você pode fazer? Eu vou acabar com essa palhaçada! Contigo mesmo! Para, mãe! Para! Para! Você pode fazer? Meu Deus do céu! É isso, porra! Eu vi o que você pode fazer, porra! Ai, queria fazer uma cena de novela! Para, não! Chega! Pode fazer! Ai, para! Ai, para! Para! Para, para! Palhaçada que eu não tinha peso nenhum, porra! Não tinha peso! Que porra de levinha aqui! É um negócio sinistral que não importa! Ah, sinistral! Sinistral é que minha chubacona, porra! Ah, tá, porra! Oi! Que isso? Oi, Jenny! Que saudade, Cauê! Ai, que saudade! Ô, Somera! Somera! O que foi, porra? Respeita a barraia! Respeita a barraia! Relaxa! Relaxa, Pabllo! Porque esse aí é de academia! Ele gosta mesmo é de segurar na barra! Fala merda! Esqueci merda! Olha, gente! A festa vai bombar! É, de bomba essa galera entende mesmo, hein! Só vai ter gente top, né, senhor? Nada de mulher, uma chorra, né? Por favor! Eu sou bem menininha, tu percebeu? E bem estranhinha também, né? Olha aqui, querida! Eu posso não ser tão bonita assim, mas eu mexo com o coração dos homens de outra forma! Da taquicardia, quando ele vê a bum 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 bum! Nessa sua festa não vai ter gay afeminado assim, magrelinho não, né? Não, claro que não! Deus o livre! Por favor! Olha lá, tá vendo? Eu não quero mais ser uma magrela afeminada! Então eu nasci de novo! Engraçado, eu tava agora aqui pensando que eu queria bem uma magrela afeminada agora aqui! Marraia! Marraia, toma cuidado que a amiga da tua mulher é jossegoí, tá na área! Nada de piadinha sapatonesca aqui agora, tá? E isso? Femininine? Ai, mãe! E isso? Tá maravilhoso, que legal! Foi bom? Não, pra mim, nota 9,5! Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha! Mãezinha! Vai, vai, vai! Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa! E são os mais preconceituosos também, broa, sacou? Eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizada, bro! Eles tão fazendo o que aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. A partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta, tu deu pinta. Mãe! Tá dando pinta. Não! Pinta de novo. Para! Acho que é essa. Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, porra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem a vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus, acabei de perceber uma coisa. O que é? Eu tenho duas horas pra ficar feminina. Duas horas? Uma raia? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que impuserá a não defender? O que a gente vai fazer? Cara, essa parruca, sua palhaçada, porra! Esse negócio que sonara... Ah, minha sonara! Ah, os amiguinhos da sonara! Ah, vou ter que mudar minha vida pra... Ah, que porra! Não vai mudar, não vou mudar a vida por causa de amiguinho de sonara, não. Eu, hein. Oi, gente! Oi, oi! Tudo bem, gente? Olá, olá! Olha os meus amigos da Academia, Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê! Tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha, sete, sete. Vem no sete. Vai! Sustenta no grute, o cinco, cinco... Bombeia em quatro, 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 quatro. Tudo bom? Oi, Cauê. Tudo bem, Cauê. Olha só, eu sei que você é gay e tudo mais. É... Mas assim, não tem um de outro que tu fica numa... Belivalência, né? Uma coisa tipo... Não, se tu quiser, eu sei fazer uma marcha discreta, porra. Vem tomar tapinha na bunda, porra. Cauê, Cauê, vamos lá em cima. Eu vou mostrar o sobredinho pra vocês, gente. Vai lá. Leonardo, beijo! Depois. É muito lindo, é muito lindo. Marra! 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 Você viu como a Jennifer é gata? Eu vi! Caraca! É gata... E ele? Meu Deus do céu! Pega aqui um pãozinho. Pega aqui, filha. Você tá de fominha. Vai comer aqui. Come tudinho pra... Mamãe... Não, mãe. Desculpa, eu não estou comendo glúten. A partir de agora, né? Que de manhã eu tô comendo uma baguete inteira. Tá maluca, porra? Comer baguete? Aquele negócio ereto aqui, comer baguete? Tá maluca? Comer baguete não, Bruno? Olha a familiaridade, hein? Tá maluca, mãe? Pra que que eu vou comer uma baguete se eu posso mergulhar nela? Ai! 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 Mas a feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico. Se eu quiser ficar amareada, eu fico. É só eu me marear um pouquinho aí. As pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba explodiu. Ah, mas eu já sei, Dico. Deixa eu marear, que é a melhor coisa que eu faço, tá? Vamos, vamos marear. Caramba. Ah, que catinga. Que horror. Que cheiro horrível. Chegou aí, Michael? Desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo pro negócio do humus por aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar a tua alma, porque o corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Eu caí até de perto de tu. Vou fazer série. Ai, cadê, 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 cadê? Eu acho que eu vou dar uma valorização, eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, Michael. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein? Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Aí você dá um bar. Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom, rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba! Até a Sonaira tá usando também. Não é bomba, não. Imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, se eu pedir esse dinheiro... Oi, amor! Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom? Ai, que bom que eu te encontrei, amor! Meu Deus, minha doce vida! Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. Pra quê? Pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque? Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, amor! 100, 200, tem. 300. Olha, muito obrigada. Toma, Pabllo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Obrigada, mas já... Ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom? Júlio César tá feliz, já. Tudo bem, como é que você tá? Tô bem. É... Que bom que você chegou, que eu tá precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que... Eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã é desconcepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor. Se você puder um dinheiro que seja. Tá sim, tá bom? Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. Aproveitar até pra gente ir lá dentro. É. Pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara. É. É. Que ele deixa eu ver só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Corrido. Tô foda. Eu tô foda. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá comigo. Vamo, graça. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. É, obrigada. Que onda da tua mãe, Briti? É tua mãe também, tá, Maiko? Esse carro é teu também. Essa bem eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó. No peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? Uma delas espertas, querida. E olha que esse não é lacre. E vrá! Toma. Caraca, Maiko. Tu é monstrão, hein? Olhando assim não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é... Porque as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo. Tá? Sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora. Fechou? Fechou, fechou. Pera aí, então eu também vou andar com a galera de vocês, cara. Eu acho que é todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro. Maikão, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maikão. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da malhação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, rendiculado? Não, só tô encontrando uma parada pra te definir melhor. Ta, 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 ta... Valeu, ta, 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 ta. Vai, é, adivinha. Tô de biquíni. Ai, que coisa mais linda. Cuidado, filho. Só não usa fio dental, viu, que assa tudo. Ai, cara. Nossa, um dia desse eu fui usar, fiquei igual o pernil de natal. Toda vermelha, cheia de cravo. Mas eu tenho pomada passadura, fica tranquilo que eu sou superprevenida, querida. Ô, Maia, a gente teve uma ideia de fazer um almoço dançante aqui, o que tu acha? Eu vou cantar, sacou? Eu não existo longe de você e a solidão é meu pior castigo. É impressionante como esse sapatão gosta de MPB. Isso aí é abdula, isso aí. Ô, Maia, o Maico vai fazer a comida. É, e a Brit vai... A Brit vai o quê? Eu pensei da Brit virar tipo um segurança, ela vai barrar os penetra, sacou? Barra geral, barra geral. É mesmo, se tu olhar pro céu, tu barra aquecimento global. Família, família, eu também quero ajudar. Aham. Mas como, Moacir? Como? Não, não, peraí. Bebendo, Maico, bebendo. Moacir, com essa tua idade, querido, você já ajuda não dando trabalho. Que porra é essa? Quem se deita com homem sou eu, quem pode falar do homem sou eu. Olha só, eu queria saber o que meu pai fez pra merecer tudo isso que vocês falam. Tá broxa. Ok. Você tá vendo como que ela fala do próprio marido? É claro que eu vou falar do meu próprio marido, é meu próprio marido, eu não vou falar do teu marido. Aliás, todo mundo vai saber que ele é corno. Pronto, falei do teu marido. Ó, eu acho que esse almoço dançante vai bombar. É, ele vai bombar. Só que pra isso a gente precisamos limpar essa piscina aqui, gente. O que que era com a parada? Era porifera, bactéria e corpos estranhos. Querida, o único copo desses estranhos é quando você entra na água. Tu se acha lindona dentro da piscina, né, mãe? Quando tu coloca o biquíni, tu é tão branca, tão magra, tu parece só uma vela boiando na água. Caraca. 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 Para, tá no baile do Faustão, ô porra. Ai, olha aqui como eu fico. Deixa aparecer vela. É bom que eu tô precisando de vela pra acender pro meu santo. Ué, mãe, tu não é evangélica, queridinha? Você tá cansada de saber que está chegando no Corre Me Damião? Eu vou pra macumba pra poder comer doce. Nossa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô pensando pra te alegrar. Tá. Vou falar de uma coisa que tu gosta e eu também? Hum? Homem. Olha aqui, a gente vai arrumar um piscineiro, ó. Se alegraram? Piscineiro. Pode desconstruir a alegria, que eu me lembrei que eu não tenho dinheiro pro piscineiro. Não vamos ser piscineiro. Quem vai limpar a piscina são vocês, que eu já construí, então quem limpa é vocês. Por acaso eu sou peixe pra limpar a piscina, brother. Não vou limpar. Que linda, se é peixe eu não sei, mas que vive atrás de piranha. E você trabalha no circo? Viva engolindo peixe e espada? Sério mesmo, a gente vai precisar é de um piscineiro. Tu tá surda? Que? Tu não acabou de escutar que eu falei que eu não tenho dinheiro? Claro. Mas foi você que inventou essa história, mãe? Mas eu dei conta que eu tô sem dinheiro, eu desisti. Eu não tô com dinheiro nem pra me depilar, porra. Um dia desse eu fui mandar um nude pro homem e ele falou Nossa, tua Chewbacca tá fazendo tutorial de cachos. Como é? Parando em Chewbacca, a Chubaquira chorou pra caraca. Claro, roubou o colete dela. Não chega nem no bico aqui. Para de sacanagem, irmã. Aqui em casa a gente aproveita as roupas. Claro né, mãe? Você tem que entender, sabe o quê? A Chewbacca tá em fase de crescimento. O que está em fase de crescimento é o chifre do teu pai. Ei, 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 ei. Pera, eu escutei. Eu escutei o que você falou. Que bom. Fala, fala. Que bom que você escutou. Se não ia ser brocha e surdo. Porra, Mocinho. Porra, Mocinho. Porra, Mocinho. Onde que é o piscineiro? Pra limpar o fundinho da tua piscina. Ô, caminhão desgovernado. Eu vou até te ignorar. Por quê? Porque eu tô naqueles dias, tá? Ah, tá? Tá com úteros e atrofiadinho, tá? Não, ó, sua rendícula. Estou com prisão de ventre, tá? Mas isso aqui, ó, tá me ajudando muito. Que que é isso aí? Calmente? Relaxante, meu. Olha quem tá, aproveita. Que vai lá pra dentro. Mas já? Você acabou... É rápido. Corre, corre. Ai! Meu Deus! Na pontinha do pé. Ele não tá mais conseguindo segurar. Eu te falei ainda. Eu já te dei o papo. Falar contigo. Aproveita, Maicon. Que tá aí dentro vai demorar um tempo. Refrete, hein? Já vou avisando que o lucro do almoço dançante é da Titi aqui, amor. É, gente! Fica com trabalho. Tá bom? Sou eu que pago as dívidas aqui dentro. Maicon, desculpa, Maicon. Qual é a dívida que eu tenho com a senhora? Desde que tu nasceu. É um monte de dívida. A começar por essa quantidade de cabelo que tu tem. Olha quantos de xampu que eu não gasto. A não ser que tu queira raspar essa cabeça pra economizar. Ah, que raspa, raspa. Que raspa, raspa. Querida, eu fico rindo de qualquer maneira. Ah, tá fora. Nada a ver. Que raspa, que careca. Eu fico, querida. Se raspar, eu fico que nem a Xuxa, diva bonitinha de cabelo batidinho. Ô, Brite, entende como é uma coisa. O cabelo é a moldura do rosto. Se com moldura tá assim, imagina assim. Olha aqui, ó. Então, eu vou conseguir um piscineiro. Resolvi, tá bom? Mas tem que ter cara de galã. Ponto. Graça. Graça. Tem que ter pinta de galã. O que que é? Você não me acha assim com muita pinta de galã? Hein? Fala aí. Olha o sorriso. É? Tu não tem nem pinta nem pinto. Fala uma coisa. Fala. Eu queria te colocar uma coisa que eu tô muito feliz, cara. O que que é? Eu já posso falar. Tu pinta como eu pinto? João Carlos. Tá marrentão, ó. Tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. Me respeita, hein, Mahat. Para de palhaçada, hein? Se o João Carlos fosse uma série, sabe qual série ele seria? Qual? Ilha de Ferro. Aqui, aqui, ó. Se minha Chewbacca fosse uma série, sabe o que seria? Tá. Sob pressão. Mandou? Mandou bem, mandou bem. Eu tô maratonando uma série que tá maravilhosa. 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 Vem babar com os sete ladrões. Que, amor? Vem babar com os sete ladrões. Eu quero assistir em mil uma noite. Ô, mãe, que série é essa? É maravilhosa. Porque no capítulo de estreia, é uma loucura, porque assim, tem um matagal assim e as pessoas tão fazendo amor, enlouquecida assim meio selvagem. E na série, na filme pornô. Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra. Perdi sete quilos e meio ali. Top model. Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corra em cima da mesa, Michael! Que doido pra botar na mesa! E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galã, isso que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim tá vareno. Ei, ei, ei! Que isso? Que isso? Que isso o quê, Mocinha? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer coisinha dela. É verdade. Mas eu tô falando de você, não é dela? Mas nem pai me mandou, homem agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, não sei. Ah, tá bom. Ó, Mocinha. E mesmo que fosse marido, que estivesse fazendo as coisinhas. Marido não me manda! Tá correto. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Hã? Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri, encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor de Rosa com local. Barba por fazer. Barba por fazer. Um metro e noventa e um. Um noventa e um. Bota um alto. Ensine amor, ensine amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Ah, Marraia, sério, fala sério. Tu tinha parado pra mim que o teu repertório ia ser crético. Mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé Leadunca, Adriana Calcanhoto. Pô, Joana, Simone, Cassia Heller. Maria Gadu. Nossa, mas é impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? Bacalhau. Aí, ó, piscineiro, acho que chegou, hein? Piscineiro? Ah, piscineiro. Cara feio pra fazer piscineiro. Uh, oh! Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do Mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Que que é isso, que que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu. Bidu. Oi, eu tô, eu tô... Esse cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando do cheirinho da comida. Ah, eu também tô falando de comida, tu não tá com fome? Não, agora não, agora não. Michael, toma. Ai, meu Deus, que demora. Ei, pequena sereia, vamos parar, pequena sereia. Vamos que esse mesmo eu tô apertado. Nossa, depois de 14 filhos era meu sonho tá isso. Ó, tô falando de dinheiro, trabalho. Ah, dependendo do tamanho do teu currículo eu posso te dar trabalho. Então quer dizer que a senhora agora virou empresária. A senhora não sabe o duro que é pra manter o negócio de pé hoje em dia. Pior que eu sei que o marido que eu tenho... Você não vai querer ficar trabalhando o resto da vida nesse barzinho de merda do caralho, né? Aí eu quero ver se você não quer fazer uma parceria comigo. Frávio não está interessado no seu negócio. Porque ainda não me viu nua. Olha aqui, na verdade eu tô querendo saber se você não quer trabalhar no restaurante do meu resort. Mãe, hashtag respeito. Poxa, eu tô atravessando um momento super difícil no meu noivado, sabe? Entrei num buraco. Nossa, eu sei quem entrasse no buraco fosse teu noivo. Querido, vou te falar que eu até bem queria, mãe. Mas olha, Júlio, o César tá igual a panela de pressão ali de casa. Como? Borracha com defeito. Fica tranquilo que aqui no meu resort, você e seu namorado vão voltar a cruzar. Que linguajar é esse? Quem cruza é bicho. As bichas também. Ai, a cosquena bochechona. Dona Graça, onde é que seria esse negócio todo aí? O resort? É. O resort vai ser aqui mesmo, ó. Mas resort! Vamos comigo, resort! Aqui na comunidade é resort, porque é tanta desgraça que se ri-sorte. Ô, Marraia, vamos tentar! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu vou te ajudar aqui! Vem, vem, vem! Alô! Vai, vai, vai! Para! Para aqui. Para aqui, ó! Porra, Marraia! Olha aqui, British, para, hein? Quê, mãe? Tu para que se estragar alguma coisa na piscina, eu vou dar uma na tua cara que conserta ela, hein? Tu acha que a bunda da Britney vai estragar mais alguma coisa aqui? Ela já me estragou quando saiu Eu tomei 17 pontos internos Pelo amor de Deus, para de graça A gente só tamo treinando Pra fazer isso aqui na queda d'água do piscinal Mentira, olha Britney Tu me deu uma ideia, Britney A gente vai fazer umas corredeiras no piscinal Não, porque aqui na comunidade é assim Tem tira, é maior corredeira Meu Deus, que legal, gente Que legal Eu adoro praticar esquibunda, é muito legal É, só que com a tua bunda não é esquibunda, é esquilua Mãe, esquilua combina mais com você Com essa bunda cheia de cratera Vocês gostaram muito? Olha o craterão aqui na chubaca Cara, amor de medo Meu Deus, visão do inferno isso aí, brother, guarda Tá, visão do inferno é os pobres esperando a fila do ano Pra ir embora pra casa Falando de inferno Tem um trabalho pra tu Sonaira Pra mim, sagrinha E o que que é? Tu não aplica massagem? Não Aplico sim, aplico sim Mas é em uma mulher só Ué, se tu aplica em mulher Tu não tá aplicando na marraia E não tá aplicando na brite Porque aí mulher não é em cão Olha que briga É briga Para, 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 porra Eu não quero mais que faz bule com a brite É Eu não quero mais que trate essa menina como se fosse um bicho Desculpa Pega, brite, pega, pega E a burra vai pegar Que lindo, filha Que lindo, que lindo Parabéns, parabéns Gente, para de brigar Porque eu pratico uma massagem que é universal Ah, então tu vai poder fazer, filha Que tá de outro universo Ai, graças a Deus Tá contratada, viu? Só Mas cadê a maca de massagem? Porque eu só trabalho com maca Vem cá, a maca vai ser a mesa lá de casa O que é isso, mãe? Você tá maruga Tu acha que aquela mesa aguenta? Claro que aguenta Quando eu não fazia amor no sofá Tu acha que eu fazia onde? Aqui Mãe, e a sauna, hein? Todo resort tem uma sauna Eu sei Porque é a primeira coisa que eu procuro Eu sei E a sauna vai ser dentro do banheiro Porque o banheiro lá de casa Se fechou a circulação Vira uma sauna Vapor Claro Aqui, essa laje aqui Vai ser o nosso mirante, tá? Com a nex Ô mãe, e a gente vamos ter tiroresa? Não, vai ter tiro, Léza Eu acho também que você deveria ter uns animais de... Sei lá, os exóticos, extinção Eu entendo, Broly Que tu queira fazer um safári Mas a gente tá com a Brit aqui, né? Cara, ela aceita Já não vai ter essa necessidade, tá? Então essa coisa animal já tá tudo certo também Michael Michael, vamos lá Põe aí no coisa logo nas redes sociais Falando resort da graça Desculpa, querida Eu não posso, viu? Porque eu tô me recompondo Ai, não tô legal, não Não tô numa fase boa Eu tô pensando até em colocar uns sais aqui Pra ver se eu me purifico Purificar você é só com água sanitária Algo 70 Agora é assim Para de se debater na água Para de essa maneira de pobre De ficar se debatendo na água, porra Pobre pra se purificar Joga sal grosso Que afasta o maior olhado Ah, é? É, é Ah, mãe Então eu vou precisar de um banho de sal grosso Vou te falar uma coisa Essa é a mulher da comunidade Ficou tudo melhorando com inveja, cara Mas tu tem uma autoestima Du cacete, né? Filha, abre uma coisa Tu tem um poder Que se tu olha pra inveja A inveja já corre de tu Amor? Gente, eu tô tão empolgada Tão feliz de voltar a trabalhar Ai, que bom Vai ser demais Que bom, que bom Parabéns Toma conta Que é vagabunda Parabéns Caraca, tá ouvindo a musiquinha? Tu não me olha de roupa de olho Caraca Abusadona Ela tá achando que ela é quem? Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Não, Michael Não, Michael Não 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 quero que você fique mexendo no meu celular Gente Passa aí Ai Ai, meu Deus Como você é agressivo, Júlio César Qual que é o problema com esse celular, hein? Eu posso ver alguma coisa que não deve? O que não deve ver é esse homem nu Que é o cão, né? Mãe, eu vou te pedir um pouco de respeito Que Júlio César tem uma certa idade Idade vai ser teu pai Mãe Aliás, nem tem vai ser teu pai, viu? Porque o teu pai eu conheci era novinho Lá na Ilha do Governador, na época não tinha nem aeroporto, não Aqui onde era o trem de poço Mãe, que bobeira Então, a Graça, presta atenção Isso aqui é uma briga de casal E tu é muito sensual Mãe, amor é uma coisa que não tem idade Mas tem bolso, né, a putinha interesseira O que a sua mãe quer dizer com isso? Não, não, nada, relaxa Ela não falou nada, ela tá pirando Não, porque você não tem confiança Pra quê continuar junto? Porque tu tá perto da hora de ir Aí ele vai, recebe uma herança e muda de vida O que você disse, Graça? Que você é o amor da minha vida O senhor não ouve? Ovo? Ajusta o aparelho, velha da praça E o que é? É o Tinder? Querido, mãe Querido, mãe, eu nunca tive essas coisas Não, 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 não Se eu nunca tive, foi cachumba Mas você tem saró, você catapora E toma um boi de permanganato Você tem permanganato? Olha aqui, um casal ficou interessado pelo resort Pra hoje Pra hoje? Pra hoje Pra hoje? Pra hoje! Olha, por isso que eu falo Na mão de Deus, não é dúvida, é dádiva É mesmo, e o casal já deve estar chegando Mãe, vai adiantando as coisas E aproveita pra me deixar um minutinho aqui Pra gente ter um pouco de privacidade Não vai poder ter privacidade Porque essa casa é minha Quando tiver a tua ter privacidade Oh, 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 oh Porra! Sou eu! Ai, a Britney Porra, Britney Pensei que fosse um guaxininha Tá, no cacete Pelo amor de Deus, Brice O que houve? Olha só Brice, não pode andar com esse cabelo Não pode Porque aí tu tá perto de uma área de mata Aí vem uma pessoa armada Acha que tu é um animal silvestre e te abate Mãe, eu perdi meu pente Tá bom, pega a escovinha ali do banheiro, vai Mas mãe, meu cabelo vai ficar como? Uma merda Mãe, compreendei o cabelo da sua irmã, vai Ô mãe, me dê, só vai você Uma raia Não Eu tô com dó dela, você vê que ela tá há tanto tempo no banheiro Ela já tá assim, ó Eu vou botar um pouquinho de povilho depois Ô, ô, Michael Ajuda o teu irmão, vai Ajuda que eu tô com tendinite semana passada Ah não, graça não Você precisa descansar essas mãos Passar um creminho Eu não consigo, porque o macio não tá dando no couro Você acha que eu uso o quê? Tá, mãe, tá, daqui a pouco O casal tá chegando aqui atrás da tal das corredeiras Que legal, eu vou dirigir o barco, sabia? Não, não, mas não fala dirigir quando é barco, graça Tá chata pra cacete, hein, bicha? Ah, o barco é meu, eu dirijo, porra Eu dirijo a minha vida Se eu quiser, eu dirijo a porra do barco Tá certo Ah, o barco é dela Michael, vai lá pentear o cabelo da sua irmã, vai Ai, que saco! Tudo que é difícil nessa vida sou eu aqui em casa Vamos, Brito! Canta aí